Minha história é um pouco complicada porque minha mãe engravidou de mim com 15 anos de idade. Quando contou para o meu pai, meu pai não quis saber, simplesmente abandonou e minha mãe teve que se virar na gestação inteira comigo. E isso fez com que minha mãe tentasse me abortar diversas vezes. Ela tomou vários tipos de comprimidos, de tudo, mas eu acho que eu era para ser uma escolhida de Deus porque eu nasci linda e saudável. Quando eu fiz dois meses de vida, minha mãe me deixou com a minha avó. Minha avó também já era solteira e sozinha também, então era eu e minha avó. E minha mãe acabou casando com outro homem, sim, adolescente. Apesar dela ter ido embora, ela morava pertinho da gente e minha mãe sempre me via. A diferença é que ela nunca me tratava como filha. Ela me tratava parecendo como irmã mesmo, entendeu? E depois ela acabou tendo outros filhos com o marido dela. E claro, ela ia nas reuniões das escolas, ela fazia festinha de aniversário, ela era uma pessoa presente. Já eu não, não tive nada disso. Então, eu sofri muito por falta mesmo da minha mãe, do meu pai, de saber que eles existiram, mas que nenhum dos dois me quiseram. E minha mãe não me queria mesmo e era ruim. Eu sentia a diferença minha com outros irmãos como se eu não fosse filho dela. Parecendo que eu era um peso para minha mãe. Eu fui crescendo, crescendo. Minha avó sempre frequentou a igreja católica e desde então eu passei a conhecer mais a palavra de Deus e Jesus. E acaba que isso me preenchia muito, me fazia muito bem. Quando eu fiz 14 anos de idade, a minha avó simplesmente ficou doente e morreu. E lá estava a minha vida, sem saída. Sem saber para onde eu ia, com quem eu ficaria, o que eu faria. Tipo, eu realmente fiquei bem perdida e tive que morar com a minha mãe pela primeira vez na minha vida. Eu lembro que nessa mesma época eu conheci um rapaz. E ele era da mesma idade que eu. E nós estávamos apaixonados e a gente começou a namorar. E depois que eu fui morar com a minha mãe, ele passou a frequentar a casa da minha mãe também. E era muito legal. Aí chegou o meu aniversário de 15 anos. A minha mãe fez uma festa. Nada assim demais. Foi bem simples, mas para mim foi muito importante. Principalmente porque estava vindo dela. Então foi um bolinho com algumas bebidinhas. E eram todos os meus amigos, meus irmãos e também o meu namorado. Então aquele dia foi um dos dias mais especiais que eu tive. Quando eu lembro, quando eu morava com a minha mãe. Bom, depois que passou um tempo, acabou que a minha mãe decidiu ir embora para Portugal. E aí, mais uma vez, a minha mãe estava me deixando, né? E me deixou na casa de uma tia. Mas na casa da minha mãe era muito diferente. Porque o marido dela ganhava bem. Então minha mãe fazia comidas deliciosas, né? Coisas que eu não comia na casa da minha avó, que não tinha tanta condição. Então eu amava viver assim na casa da minha mãe. Eu gostei de ter morado com ela nesse tempo. Só que quando eu tive que morar na casa da minha tia, foi muita turbulência. Minha tia era muito ranzinza, era ríspida e ela tinha o jeito de... Ela não gostava de cozinhar e ela odiava que mexia nas panelas dela, na comida, nas coisas dela. Então várias vezes eu sentia fome e eu só comia quando ela comia, entendeu? Eu não tinha liberdade de abrir a geladeira e fazer algo com que eu gostasse. Porém, tudo bem, era a única pessoa que eu tinha. Eu lembro que eu peguei e fiz 16 anos de idade e descobri que estava grávida. E pra mim foi um choque na minha alma. Eu fiquei desesperada, eu fiquei muito mal, eu não sabia o que fazer. Eu estava muito triste porque eu tinha sido abandonada duas vezes pela minha mãe na infância e depois quando ela foi embora. Eu perdi a minha avó, eu não tinha pai. Minha tia me tratava de uma forma assim mais fechada e eu me vi completamente em desespero e tentei esconder a minha gestação durante um prazo. E eu escondi a minha gestação durante três meses. Eu lembro que eu já não estava mais dando conta de esconder porque eu precisava de ajuda, precisava de dinheiro pra fazer o pré-natal, precisava de cuidar de mim, precisava de tomar vitamina e sozinha eu não ia conseguir. Então eu, uma adolescente de 16 anos de idade, né, estava nessa situação, corri pra casa do meu namorado. Eu lembro que eu cheguei lá e antes mesmo de eu contar pra ele que eu estava grávida, ele estava me tratando de uma forma muito mal. Ele estava me tratando mal de uma forma meio grosseira. E aí a gente acabou discutindo, né, e nessa discussão ele falou pra mim que queria terminar tudo porque ele tinha conhecido outra pessoa e estava apaixonado por ela. E aí naquele momento eu entrei em desespero, comecei a chorar e falei pra ele que eu estava grávida de três meses. E aí ele pegou e disse pra mim que não era dele, que ele não queria saber e que eu sumia da vida dele, que eu não ia estragar o novo relacionamento dele. Naquele momento eu saí catando os copos da casa da mãe dele e fui quebrando todos. Eu estava muito nervosa, eu estava estressada, eu estava com medo, eu estava passando por uma situação completamente constrangedora. Eu não queria acreditar que a história da minha mãe estava se repetindo em mim. Um adolescente grávida sem uma família, um marido, que era tudo que eu mais sonhava na minha vida porque eu nunca tive isso. Então tudo que eu queria era isso, uma família. Então eu saí quebrando tudo na casa dele, quebrando tudo e fui embora pra minha tia. Eu cheguei lá aos prantos, chorando, desesperada. E minha tia, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu acabei desabafando e contando tudo pra minha tia. E por mais que ela tinha aquele jeito meio fechado dela, ela e o meu tio foram o meu suporte, né? Eles me abraçaram e falaram pra eu não se preocupar que eles iam me ajudar. Passou poucas horas. Chega quem lá na porta de casa, o meu, no caso, o namorado, né? A mãe dele e uma viatura da polícia. E a mãe dele fazendo um barraco de por que eu fui na casa dela, por que eu quebrei as coisas dela, o que que estava acontecendo. E até então, o filhinho dela só tinha falado pra ela que eu surtei e quebrei tudo. Ele não falou a verdade que eu estava grávida. E aí o policial veio conversar comigo, que eu peguei e falei, entendeu? Que eu tinha ido na casa dele, que eu contei a verdade, que eu estava grávida de três meses, que ele era o pai. Ele disse que ele não era o pai, que ele já estava com outra pessoa e que ele não assumiria, que ele não me ajudaria. Eu fiquei nervosa, eu fiquei chateada, eu surtei mesmo, porque muita coisa na minha cabeça e acabei descontando, quebrando as coisas na casa dele. E aí o policial falou pra mãe dele, né? E a mãe dele ficou surpresa com o que estava acontecendo. E no mesmo momento ela me ofereceu, falou que o que eu precisasse, ela me ajudaria. E aí depois de um tempo ele também disse que sim, que o que eu precisasse ele me ajudaria. Passou um tempo, eu já estava com quatro meses de gestação e eu precisava de ir no médico, né? Precisava de dinheiro e eu fui na casa dele pra poder conversar com ele, pra pegar o dinheiro pra gente ir no médico juntos. E quando eu cheguei lá, ele estava com a nova namorada. E desdenhou completamente tanto de mim quanto do bebê. E aquilo me deixou muito mal, muito maquiada, muito triste. E eu percebi que eu ia ter que ficar me humilhando. E foi isso que eu fiz durante um tempo da minha gestação. Eu ficava humilhando, eu ficava indo atrás dele. Eu chorava, eu desesperava. Não acreditava que minha filha não ia ter um pai, que eu não ia ter um marido, que eu não ia ser amada por ninguém, que ninguém me queria. Eu tinha isso. Até que um dia minha irmã postou uma foto comigo no status e um amigo dela achou eu muito bonito, pediu meu telefone. E aí a minha irmã falou, tudo bem? E falou pra mim o que ia passar. Eu falei, tá bom. E ele começou a conversar comigo. E nós nos tornamos bons amigos. E ele todos os dias me mandava bom dia, boa noite, como você tá, não sei o quê. E a gente se tornou muito amigos. E como nós nos falávamos todos os dias, a gente passou a ser muito próximo. Porém, é óbvio que eu não tinha coragem de contar pra ele. Eu tinha um medo de ser rejeitada gigantesco, né? Porque eu tinha assim, era a única pessoa que eu tinha, era o meu único suporte, era a única pessoa que me dava atenção. E como eu tava naquele momento da minha vida, a atenção dele fazia toda a diferença pra mim. Então eu tive medo de contar pra ele que eu estava grávida de quatro meses. E ele simplesmente subiu. Não queria mais falar comigo, me rejeitar, né? Então eu não contei isso pra ele. E a gente passou a conversar sempre, 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 sempre. Mas eu ainda gostava do pai da minha filha. E ele sempre queria me ver, queria me contar. E eu sempre dava um jeito de correr, porque não tinha como eu esconder a minha gravidez. Minha barriga já tava grandinha, né? Aí eu lembro que eu tava na aula, era final da aula, minha tinha me mandado mensagem falando, vem pra casa o mais rápido possível, que tem uma surpresa aqui pra você. Eu fui pra casa correndo. Quando eu cheguei perto da casa da minha tia, eu vi uma moto estacionada na frente, meio diferente, né? Eu olhei assim e tal. Quando eu entrei, ele tava sentado na cozinha, junto com a minha tia e meu tio. Quando eu olhei pra ele, eu fiquei com tanta vergonha que eu saí correndo pra dentro do banheiro, eu fechei a porta, eu comecei a chorar desesperada. Como que eu ia encarar isso? Eu menti pra ele, né? Tipo assim, eu não fui verdadeira com ele. Eu também não queria iludir ele, né? Que, olha... Assim, era muita informação pra minha cabeça. Mas ele não ia embora, não ia embora. E minha tia batia na porta, falava pra eu parar com isso, pra eu encarar a realidade, pra eu sair, pra eu conversar com ele. Então, como ele não foi embora, eu acabei saindo do banheiro, com aquela cara inchada, de tanto chorar, e com a barriguinha já grandinha. E aí, eu sentei ao lado dele, eu respirei fundo, e eu comecei a contar pra ele toda a minha história. Praticamente isso que eu tô contando pra vocês. a respeito da minha mãe, a respeito da minha avó, a respeito do relacionamento, a respeito da gravidez, a respeito da rejeição do pai, e que ele era a minha única amizade, a única pessoa que eu tinha, e que eu tinha muito medo de perder a amizade dele, e exatamente por isso que eu não contei a verdade. Enfim, quando eu terminei de falar já, com a minha cabeça baixa, e com o coração na mão, ele olhou pra mim, ele levantou assim o meu rosto e falou, você quer namorar comigo? Se você aceitar namorar comigo, eu assumo o seu filho. Na hora, eu fiquei assim, sem reação disso, e minha tia levantou da mesa e falou, é claro que ela aceita, é óbvio que ela aceita, e no mesmo momento eu fiquei olhando assim pra minha tia, e a gente nem nunca, nem tinha se visto, eu achei a atitude dele, assim, foi uma atitude muito madura e muito precipitada ao mesmo tempo, da primeira vez que ele tava me vendo, a gente nunca nem tinha se beijado, tudo bem que a gente se falava todos os dias, e a gente sabia muito da vida um do outro, mas, essa atitude dele, né, era uma atitude que eu não tava esperando, e aí desde então ele passou a frequentar minha casa todos os dias, ele levava chocolate, comida, realizava os meus desejos, ele pagava consulta, e aí ele me convidou pra conhecer a família dele, e no começo eu achava isso muito estranho, porque, nossa, como, né, que isso pode estar acontecendo comigo, e eu não era apaixonada por ele, eu ainda gostava do pai da minha filha, mas eu sabia que lá era terra que eu não podia pisar, e quando eu conheci a família dele, ele chegou, e ele falava pra todo mundo, olha, eu vou ser pai, e essa aqui é minha futura esposa, eu quero casar com ela, e a família dele foi muito amada, muito amável comigo, me receberam com muita receptividade, e, me tratava muito bem, e ali eu me senti confortável, relaxada, amada, querida, todo mundo me tratando como se eu realmente fosse da família, como se a minha filha realmente fosse dele, e todo mundo me tratando muito bem, e depois daquilo, eu lembro que ele, era o exame, pelo qual revelava o sexo do bebê, se ia ser menino ou menina, e eu tinha uma super proteção muito grande, eu tinha medo daquilo tudo ser mentira, da máscara dele cair com o tempo, e dele, ao final, querer roubar o meu filho, ou querer fazer uma maldade, principalmente se eu fosse uma menina, então era muita informação pra minha cabeça, quando revelou o sexo que era uma menina, ele começou a chorar, e ele começou a falar, é uma princesa, você é pai de uma princesa, e ele contava isso pra todo mundo, com os olhos brilhando, com muita felicidade, e depois minha filha nasceu, e eu lembro que depois que ela nasceu, ele fez o enxoval dela todinha, ele fez o quarto, como realmente, ele era pai dela, e eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo, e quando minha filha fez dois meses, ele me pediu um casamento, e nós nos casamos, e aí eu fui morar dentro da casa dele, com a mãe dele, com alguns irmãos, e todo mundo me tratando super bem, minha família, assim, a família dele se tornou a minha família, e tratava a minha filha, com tanto carinho, com tanto amor, a mãe dele, sabe, apaixonada na netinha dela, aquela coisa, aquele encanto todo, eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo, ou eu podia acreditar que aquilo estava acontecendo, né, passou um tempo, quem estava vindo atrás de mim, o pai da minha filha, querendo ficar comigo, mas ele nunca perguntou dela, ele perguntava de mim, mas não perguntava da criança, graças a Deus, hoje eu agradeço, por ele nunca ter perguntado dela, e claro, que eu sabia, que aquilo ali era só para me atrapalhar, e para me fazer mal, e eu fui fiel ao meu esposo, porque com tudo que ele fez para mim, eu passei a me apaixonar por ele, todos os dias, bom, hoje, eu e ele somos casados, casada com o meu melhor amigo, nós somos mães, nós somos pais de mais dois, né, então eu tenho a minha filha, dessa história, que tem 10 anos, eu tenho um rapaz de 8, e tenho um homem bem de 2 anos, nós moramos nos Estados Unidos, a gente vive super bem, a gente tem uma família perfeita, e o que eu quero dizer, gente, é que eu passei por tanto abandono, por tanto sofrimento, por tanta rejeição, eu tive tanto medo, de ser repetida a história da minha mãe, né, que automaticamente se repetiu, mas eu tive um final diferente, o que eu quero dizer, é que a minha fé nunca, a minha fé nunca foi abalada, eu sempre acreditei em Deus, sempre tive Jesus no meu coração, sempre acreditei, que eu teria uma família, que eu seria feliz, eu persisti nisso, eu acreditei, e eu atraí isso para a minha vida, então não desiste dos seus sonhos, e acredite em Deus, porque Ele é fiel, e Ele é capaz de realizar milagres. Oi, e aí, my cats, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente fala sobre a repetição de história, né, isso aí é bem conhecido na constelação familiar, já ouviram falar? A constelação familiar mostra para a gente isso, né, a gente tende a sempre estar repetindo, as coisas que acontecem com os nossos ancestrais, com o nosso pai, com a nossa mãe, e a gente tende a repetir, mas como fazer com que isso seja bloqueado? Como ir por um outro caminho? É importante fazer a constelação familiar para isso, para você quebrar esse ciclo, para você mudar a sua história, para você mudar o rumo dela, e graças a Deus, essa menina conseguiu, né, escrever a história dela, trazer um final feliz para a gente, a rejeição, eu que fui mãe, sei o quanto deve ser doloroso, o tanto que é difícil passar por isso, porque a gente quer a seita, a gente já se sente infeliz, a gente se sente dependente demais do outro, imagina a pessoa que não tem esse apoio, que não teve a mãe, que não teve a avó, que não teve o pai, e que não teve a ajuda do pai de verdade, graças a Deus, Deus colocou um anjo na vida dela, então a gente também fala muito sobre fé, a fé capaz de mover montanhas, e não desacreditem dos seus sonhos, ou das suas verdades, realidades, deixe nos comentários, se você achou dessa história, manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo, e até o próximo vídeo. E aí